Oi gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, deixa o like no vídeo, gente. Eu tô gravando um vlog atrás do outro, ó. Tô muito orgulhosa. Então, vocês viram no último vlog que eu fiz uma janta, né? Então eu tô aqui terminando ajeitar a cozinha, né? Aqui, gente, eu tava levando esse pano em meio branco. Não é fácil manter esse pano branco aqui não, gente. Só pra vocês que é fácil, não é, porque ele é branquinho. E qualquer sujeirinho que pega, eu vou tirar na hora, pra não ficar encardido, ó. Ele é branquinho, já faz uns dois, três meses que ele tá na minha pia. Todo dia, gente, eu pego a escova, assim, meio que esfrega, esfrega, vai ficar bem branquinho. Vocês acreditam, gente, que eu não gostava de pano branco agora tomando na pia? Tem esse que cor de rosa que eu comprei lá em Londrina? Às vezes eu uso ele, né? É que tem sabão, gente, sabe que bagunça. Mas enfim, ó. E agora, minha janta já tá pronta, né? O izinho ficou maravilhoso. Meu frango, gente. Falar nada, não. Meu frango ficou maravilhoso. Eu vou tomar um iogurte. Não sei, gente, o iogurte. Vou misturar os dois aqui. Iogurte e bolachinha salgada. Bolachinha salgada. Vou pôr o iogurte dentro do potinho. Oi, amor. Tá muito gelado. Essa bachinha tirada. Oi. Daqui a pouco eu vou buscar a Maria na escola. Ah, esse aqui é do outro iogurte, vou pôr. E agora? E agora? É que eu não vou misturar dois, né? É diferente. Eles são da mesma marca, pô. Eles são diferentes. Vou mostrar. Esse é o da frimeza. Esse é o bem grossão, ó. E da cativa, gente. Nunca mais achei o iogurte da cativa. Não sei o que aconteceu. E aí eu deixo de molho esse aqui, que eu coloco o outro aqui, entendeu? Ó. Eu passo uma aguinha. Gente, então como eu tava falando, daqui a pouco eu vou buscar a Maria na escola. Tem roupa pra lavar ali, mas só que roupa eu vou deixar quando eu chegar da escola. Tem que lavar tudo junto, né? Da escola, aproveita tudo na água, né? Esse iogurte da frimeza, não sei se eu falei pra vocês, que o primeiro dia, assim, que eu tomei ele, a primeira vez, eu não gostei da textura. Da textura, não, gente. Eu não gostei do gosto, que pra mim tava muito forte, um gosto muito... Parece que de mel. Não que eu não gosto de mel, eu gosto de mel, né? Mas só que... Sei lá, um gosto bem diferente, sabe? Mel é mel, né, gente? Agora mel é o meio do meu gosto, não sei. Aí agora, vocês acreditam que eu tô gostando? Vai entender, meu filho. Ah, eu falei pra vocês, né? Eu sou bipolar. Bipolar. Vou comer aqui, e a hora que eu vou buscar a Maria na escola, eu vou gravando mais pra vocês, gente. Quando for, fazendo as coisas. Eu amo essa bolacha. Minha esposa, ó. Eu amo isso aqui, Clube Social. Ele tinha comprado uma da Pit Stop. É gostosa a Pit Stop, não é ruim. Mas só que eu... Sabe que... Quando a gente come uma só, acostuma... Pois é, gente. Ó esse iogurte aqui. Ela é bem grosso. Um gosto bem forte, assim, de... De mel, mas só que será? Eu tô gostando. Vai entender, né? Vai entender. Nem eu, às vezes, me entendo, gente. Eu paro pra pensar. Como que o povo, assim, me entende, né? Você não quer nem mesmo, me entende. Gente, eu vou pôr roupa e ir lavando aqui. Daqui a pouquinho, ó. De buscar a Maria. Então, assim que ela chegar, a... De molho, né? É bastantinho. Eu vou jogar o sabão em pó. E aí vai lavando, né? Dia do céu. Aquilo de minha esposa, algumas coisas. É uma reveria. Se eu não ficar de olho aqui na ski, é bagunça. Você não nem tem como andar aqui nesse pequeno quadradinho aqui, ó. Não tem como nem se locomover com as coisas jogadas no chão. Aí eu fico organizando o tempo inteiro. Porque eu não gosto de ver nada de organizado, né? Eu vou jogar... É... Sabão em pó na roupa. Olha onde vocês foram parar. Dentro da máquina. Vocês querem tomar um banho? Vou jogar sabão em pó no seis. Gente, eu vou pôr sabão em pó. Esse aqui é o assim, né? Então, eu vou jogar aqui. Jogando assim, aí volta. Tirar o seis daí. Mas é já que vocês... Come sabão em pó. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei por que esse... Saiu... Saiu coisa, não sei. Sabão em pó. Esse compartimento aqui não era pra entrar água, tá vendo? Ele é de pôr sabão líquido. Mas toda vez que eu enche... Por que será? O que que tá acontecendo, né? Aqui enche de água, ó. Não pode. Entendeu? Aqui não pode encher de água. E por que, Rafa? Não sei. Queria saber também. Não sei, gente. Vou falar pra minha esposa o porquê. Faz tempo já, sabe? Quando eu tiro o compartimentinho, acaba aqui não enchendo de água. Estranho, né? Muito estranho. Aí, gente. Eu coloquei o seu bem pó demais. Não sei se eu tinha pausado aí. Agora eu vou pra lavar. Eu tava querendo lavar o negócio da Ana Vitória do carrinho, gente. Porque esse carrinho é... Olha. Sujeira só. Porque... Eu vim pra lá e pra cá o carrinho, né? É poeira. Olha que poeira ali. Ele acaba sujando muito mesmo, né? Ainda mais corvinho, gente. Carrinho de corvinho é bom. Muito bom. Mas tem os seus lados negativos. A sujeira é um craquela. Você acha que sai? Não sai. Me ajuda. Tá sofrendo aqui. Erga o pé, senhora. Então, gente. Ai. O negócio ficou enroscando meu cabelo. Ó. Ele tá tudo... Tá vendo? Vocês vão conseguir ver? O da Maria era de... Ah, o da Maria era de corvinho. Oi. Aí, ó. Tá vendo? Por mais que eu passo pano aqui e lavo, ele continua dessa cor, sabe? Caraca é louco. Oi. É isso, gente. Vou deixar aqui daqui a pouco buscar a Maria. Oi, amor. A mãe tá aqui. E eu... O que você quer, senhora? Quer colocar o pé? Ajuda você. Vai. Segura. Ixi, mãe. Dá o pé. Isso. Eu vou... Ah, eu vou colocar a manta aqui na sala, né? Porque... Na sala não, né? No sofá. Vocês vão ficar vendo aí. Que eu vou passar, ó. Rapidinho. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vem aqui, Ana, desligar a televisão. Eu nem vou pôr blusa, gente, porque eu acho que o que eu vou passar é calor na rua. Vamos fechar a porta? Eu já vim lá que já é quatro coisinhas. Gente, como que a hora passa rápido, né? Meu Deus do céu. Parece que eu cheguei de levar o marido à escola agora mesmo. Tem que colocar de novo? Vamos? Vem. Opa! O que é isso? Gente, Ana, cadê? Ela caiu com tudo aqui. Você bateu o popô? Gente, eu fui pôr a Ana ali e nessa ela... Calma, ela vai fechar a porta. Ela veio pegar a minha câmera correndo, tadinha. E nessa lá, eu fiquei com medo... Pera aí, dela bater a mão e derrubar, eu fui peguei correndo. Ela pegou a que eu sentado de bunda no carrinho. Ainda bem, né? O carrinho é maciozinho. Vou colocar no tapete aqui, ó. Tapete. E é isso, gente. O dono de casa, assim, ó. Limpa a casa, já tem que voltar. Voltar. É dia que não grava na rua, né? Então vamos lá. Vamos lá. Sujar tudo aqui de novo, gente. A roda do carrinho tá suja. Tudo suja, essa porra. Vamos lá, Ana. Vamos passear. Olha o céu, que lindo, gente, ó. O céu tá lindo. Ai, tem uma coisa fedida aqui. Ai, que céu lindo. Nossa. Ó, que maravilha, né? Gente, eu não vou colocar a máscara, porque na rua, assim, quando eu tô perto de ninguém, eu não coloco, não. A não ser como conversar com alguém na escola, lugar fechado. Não é, Ana? Tá gostoso? Passei. Nem vi se você tá de sapato. Tá de sapato? Tá? Tá? Ai, gente, sai tão correndo de casa. A câmera tá suja. Eu saio correndo. Pera aí, deixa eu limpar a câmera. Tudo sujo, né? Não dá, né, gente? Outra coisa aí, ó. Ó, o vento frio, mas só que, assim, gelado, gelado não tá. Mas é o vento fresco. Eu não vou... Não coloquei blusa, porque... Ah, eu ando correndo, dá tão calor no aqui. Gente, esse dia, faltando um pouquinho pra chegar debaixo do pé desse abacate, que eu tava vindo da escola, né? Que eu fui levar a Maria um pouquinho da tarde, cai um abacate. Imagina se o abacate cai na minha cabeça? Os parafusos voltam ao lugar, né? Brincadeira, gente, mas é verdade. Dói, né? Machuca. Ai, que saudade de minha mãe, gente, quando minha mãe morava ali. Que saudade que eu tenho. Ô, meu Deus, que saudade. Ai, minha mãe... Gente, era só do outro lado, já tava na casa da minha mãe. Vocês têm noção do que é isso? Vocês não têm noção, não, né? Eu tenho noção. Nossa, que saudade, mãezinho, meu querido. Um dia eu vou morar perto da minha mãe, de novo. Se Deus quiser, gente. Ai, meu Deus, nem que ela muda aqui perto da minha casa, né? Ou muda perto da casa dela, sei lá. O destino, só Deus sabe, né, gente? Mas o destino da vida é esse, né? É isso. Tipo assim, a gente tem filho, filho cresce, casa, pode morar perto de você, mas daí passa uns anos, muda pra outro lugar. Ou pior ainda, aqueles filhos ou mãe que moram lá fora do país, né, gente? Aí que é difícil, né? A cada não sei quantos anos se vê, ou olha lá se vê ainda, né? Complicado, né? Olha lá o cavalo, Ana. Olha o cavalo ali, ó. Olha, gente, que bonitos esses cavalos. Acho tão bonito, ó. É lindo. Eu tenho um caminho pela frente aí, minha filha. Tem que andar até por dentro dos olhos ainda. Mas, assim, ao olhar dos seis, né? Ao meu olhar, eu ando assim, mas só que eu ando rápido, ligeiro. Então eu chego em pouco tempo lá. Cinco minutinhos, tá lá. Às vezes eu saio tão ligeiro de casa, achando que eu tô atrasado, que eu acabo chegando lá, portão demora um pouco pra abrir. Porque tem o primeiro sinal dos pré. Não, o primeiro é o que vem de ônibus, van. Depois é o pré. Depois é a Maria. Aí depois é as outras crianças grandes. Entendeu? Engraçado, não sai tudo junto. Gente, esse carrinho aqui, embaixo, de tanto eu carregar coisa nele, embaixo, que o cestinho dele rasgou, sabe? Também. Aí eu tava vendo minha prima Lorena, aquela que sempre vem em casa, ela comprou um carrinho pro bebê. Ela tá grávida. Acho que é Miguel Augusto, coisa assim. Eu sempre esqueço o nome do bebê. Até acostumar, né? Ela comprou um carrinho novo preto pro neném, sabe? Só aquele de pano. E assim, tem várias coisas, gente. Engraçada. O mercado de carrinho, né? De bebê. Fábrica, né? No caso, eles a cada dois anos, ou mais, né? Um pouco menos. Eles mudam o design do carrinho. Né? Legal. Bastante coisa legal. Aqui no carrinho. Oi, amor. Colocar vocês aí e vambora, gente. Tá tentando andar logo. Tá tentando andar logo. Gente, tô quase chegando. É, é, fia. Eu, mais aí no vídeo, vocês viram mais arrumando a câmera do que andando, gente. Do que eu andando, né? Quase andando. Quase chegando. Quase chegando, gente. Papai. Ó a casa bonita, gente, ó. Casana bonita. Bonita, bonita. Pra o quê? Não. Sim. Gente, eu tô aqui, já, indo embora. Eu tenho a minha escola. E aí, gente, os filhos, vocês, filha, filho, acham que vocês são um banco? É assim, automático, sai desse com a mamãe. Pra comprar. Um dia desse, você compra isso pra mim. Mamãe, um dia desse, você compra isso pra mim. Mamãe, um dia desse. Mamãe, mamãe, compra, compra. Acho que só um banco vai lá, tira o dinheirinho e tuque. É claro, né, gente? Sempre explico pra Maria. Quando eu posso, quando eu puder comprar, é claro que eu vou comprar. Não tem, filha, ó, gente. O pezão de amora, ó. Aos 4, 50 atrás, ele era bem aqui, ó. Bem aqui, ó, pela metade. Como cresceu, né? Parece que tem. Não tem, filha. Tem, mas tá verde. Vamos. Maria quer comer amora, mas... Mamãe, tem. Não, tá verde. Não, não, não. Bem? Vai atravessar a rua, é perigoso, Maria. Não tem, Maria. Não tem. Tem, amora, mas tá verde, filha. Não tem, mamãe, que tá roxo. A gente tá tão querendo comer amora, gente. Que enxerga até a cor roxa da amora. Ai, Senhor Jerusa. Mas é isso, gente. Mas eu sempre falo, né? A gente tem que ensinar também, né? Que não é tudo, assim, pra comprar de uma vez. Que não tem dinheiro pra comprar tudo. Tem prioridade. A gente pode até ter, mas temos prioridade. Olha o céu, gente. E eu tô andando de qualquer jeito com o carrinho aqui. Enfiando uma valeta e já era, né? Gente, cheguei aqui em casa já. Agora eu vou... Tô colocando as roupas dentro da máquina. E a Maria já foi pro banho. Agora eu vou começar a esquentar já. Vocês viram como que é bom adiantar, gente? Vocês viram? A casinha limpa. Tudo certo. Vou pegar uma toalha aqui pra tomar... Agora eu não sei. Peraí. Aninha! Peraí uma coisa. Aqui é a toalha da Maria. Vou pegar a toalha dela. Já liguei desenho lá. Ah, vou pegar o sapatinho dela. Peraí. Oi. O croque dela. Oi, Ana. Maria tá no banho. Bem tomadinho. Marinha. Ok, amor. Oi. Gente, hoje já é outro dia. Meu Deus. Nem voltei pra finalizar o vlog de ontem, né? Mas hoje é terça-feira. Já vou encerrar o vlog por aqui. Já limpei tudo na minha casa de novo. Já varri o chão. Já organizei lá fora. Já varri lá fora. Fiz um monte de coisa. Então é isso, gente. Um beijo. Fico com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.